E aí, galerinha que assiste o meu canal... E aí, galerinha que assiste o meu canal... Bom, nós estamos aqui e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo, uma música, né, nesse vídeo. Uma música autoral, uma música que eu fiz, uma música minha, que ela fala um pouco do que acontece no mundo hoje, das pessoas estarem cagando, sabe? Pra o que realmente tá acontecendo, meio que fechando os olhos, tapando os ouvidos, pra as pessoas que precisam de ajuda, aquela pessoa que precisa realmente de um abraço, ou precisa de... ajuda, ajuda é ajuda, né, todo mundo sabe, ajuda. E eu quis tratar, trazer isso em forma de uma música, então eu compus essa canção. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, concordarem com o que eu digo aqui, curtam a música, curtam o vídeo. E se você não gostar, ou se você gostar, deixa no comentário, tá bom? Se tiver alguma outra sugestão, deixa também nos comentários. Um abraço, bora pro vídeo. Que a paz que eu busquei, Que o amor que eu recebi, não seja meramente o que eu achei. A vida que há em mim, tudo o que encontrei, não se resuma a viver como eu sei. Que o amor seja o primeiro a julgar alguém. Que a vida seja feita pra viver. Que o dedo estendido seja pra ajudar aquele ser humano a chorar. Que o amor seja o primeiro a chorar. Que o amor seja o primeiro a julgar. Que o amor seja o primeiro a julgar. Como saber se eu posso amar alguém, se o que importa é o que ele tem. Como pedir pra ser melhor que ontem, se hoje eu não consigo perdoar. Como pedir pra passar a guerra, baixar as armas e viver o amor, se eu não tenho amor. Como pedir pra mudar o mundo, se eu não estou nem a mim. Se o amor que eu tenho em mim, se o amor que eu tenho em mim é só pra mim, o que adianta? Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mim. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Se o amor que eu tenho em mim é só pra mudar. Aquele ser humano a chorar Que a minha cristandade seja pra acolher O humano que ninguém vê Que o meu conceito deixe para trás Ajudando o mundo a ser melhor Eu fiz errado, mano Tá aqui o bagulho errado Dá pra cortar o vídeo Dá pra cortar